Salve moçada beleza, uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui nesta videoaula maravilhosa é o que temos pra hoje, bem faceiro. Gente, paramos na morfologia, lembra? Lembra? A aula passada vimos morfologia estrutura, radicais, morfemas depois morfologia formação, processo de composição, derivação e entramos agora nas 10 classes gramaticais primeira classe gramatical que vamos ver, substantivo, essa aula é gigante, Borbinha vai gravar em duas etapas então, substantivo hoje, classificação e flexão de gênero, tá? Na próxima semaninha, substantivo ainda flexão de número e grau, tá? O plural e assim por diante vamos lá então moçada, substantivo, lembra? Atenção crianças, o que é um substantivo? qual é a função do substantivo? Dar nome às coisas, gente, dar nome às coisas cadeira, ó, boneca, que mais? O quadro, ó, pega o quadro da minha filha aqui, ó, o quadro, beleza? então, substantivo dá nome às coisas, tá? Parede, TV e assim por diante tudo bem, moçada? Sossegado? já que sabemos a função do substantivo, vamos então à classificação, vamos lembrar? cara, dividi em quatro partes aqui, vamos lá primeira parte, quanto à formação de um substantivo, tá? muito fácil aqui, né moçada? Ele pode ser, ó, primitivo ou derivado? primitivo que vem primeiro, a gente já viu isso aí lá em morfema, hã? lembra lá os radicais? Hã? Pedra, depois, pedregulho, pedreira, pedrinha lembra, gente, ferro? Ferradura, ferreiro, ferrugem tranquilo, né, moçada? Primitivo, derivado, moleza o que eu quero trabalhar com vocês, esse último aqui, ó, esse daqui eu vou passar rápido, passar reto, vai estrutura, ele pode ter apenas um radical, é chamado de sujeito, sujeito substantivo simples, se tiver mais de um radical e substantivo, composto um radical só, ó, pedra, hã? Chuva substantivo composto, guarda, chuva substantivo simples, sol substantivo composto, girassol tudo bem, moçada? bio mais logia, lembra? Biologia substantivo composto, sim, moçada mais de um radical, simples ah, nem pode ser separado por espaço, hífen ou, como, por exemplo, a palavra girassol, são dois radicais na mesma estrutura, tudo bem, moçada? Só que são dois radicais diferentes tá? quanto à extensão? Cara, extremamente fácil, extremamente fácil, ó comum e próprio, por favor, né, gente? substantivo comum, homem, mulher substantivo próprio, Luiz, Maria comum, cidade próprio, ponta grossa comum, sabe, gente? Tranquilo, né? e aí, o substantivo coletivo, aquela lista enorme que tínhamos que decorar vamos fazer, antes de passar pra esse aqui que é o último, que é bem do mal que é o que me interessa, por enquanto vamos lembrar um pouco dessas dessas listas que a gente decorava na escolinha? vamos? atenção, crianças alcateia, coletivo de vamos lembrar, vamos lembrar, vai alcateia, coletivo de lobos, feras antologia, coleção de textos poéticos, literários e assim por diante cancioneiro, coletivo de canções cantigas cardume, coletivo de peixes código, coletivo de leis tudo bem, vamos acelerar, vamos acelerar cortiço, favela, casas também abelhas fauna e flora legião, urbana esse aqui é massa, esse aqui já caiu no vestibular era o IPG, hein, paná, paná coletivo do que? hã? paná, paná, paná paná, paná paná lembra carrossel, moçana? coletivo de abelhas é abelhas borboleta, cavalo acampamento para as cachorradas chiqueta, cachorrada prole nas tertúlias do meu pan uma tia amargo uma tia... filhos de um casal, moçana prole, filhos de um casal ramalhete coletivo de flores, tá? na tertúlia do meu pago uma tia amargo uma tia... amigos reunião de amigos intelectuais e assim por diante vara coletivo de sem mundial e vocabulário coletivo de palavras tudo bem? lembra de decorar essa tabela e feliz? ah, vamos acelerar vamos acelerar chegamos ao negócio do mal, velho voltamos, voltamos não vou voltar deixa quieto lembra? voltei aqui quanto ao significado o substantivo pode ser concreto ou abstrato vamos fazer um teste? ó parede concreto ou abstrato? concreto tv concreto ou abstrato? concreto ar concreto ou abstrato? concreto luz concreto ou abstrato? concreto saci concreto ou abstrato? concreto fada concreto ou abstrato? concreto Pô, velho, que difícil Professor, mas nada a ver Concreto você pode pegar, abstrato não pode pegar Esquece isso, por favor Atenção, crianças Concreto você pode pegar Abstrato não pode Viaje, cara Viaje, vem cá Ar, você pode pegar? Não pode Aí a pessoa traz uma bexiga, ó, peguei, professor E aí? Agora é concreto pra mim? Velho, esquece a definição Pode pegar, não pode pegar Concreto é, entre aspas Tudo, definição boa, hein E abstrato, adivinha É, entre aspas, nada Abstrato é nome De sentimentos e Ações, velho Nome de sentimento e ação Como assim? Vem cá Amor é O nome do sentimento e o nome da ação De amar Tristeza, alegria Saudade, amizade Inimizade Velho, isso são Nomes de sentimentos E também Como assim? Nome de ação Vem cá Corrida É o nome da ação De correr Nado Nome da ação De nadar Pulo Nome da ação De pular Então Nome de ações E sentimentos É Substantivo Abstrato Substantivo concreto É o resto Ou seja Entre aspas Tudo Tem definições retardadas Já vi isso aqui Isso aqui é uma definição cocota A Demi Já vi essa definição retardada aqui Vem comigo Isso aqui é bobagem Não caia nessa aqui Atenção Crianças O que você pode pegar É concreto Isso é bobagem Já vimos Outra definição retardada Atenção Crianças Se você consegue Fazer uma imagem Mental É concreto Se você dá Consegue Baixa Betal Abstrato Bobagem Ó Maçã Se consegue ter imagem Mental de uma maçã Lógico Concreto Saci Consegue ter imagem Mental de saci Lógico Concreto Saci Fada Boitatá Bruxa Tudo isso é concreto Tá gente Por quê? Porque não é nome de Sentimento e ação Né Ó Hein Consegue imaginar Ah eu imaginei Morgan Freeman Não velho Não tem como Beleza Sei lá Eu imagino Eu imagino um jeito Tá Amor Consegue imaginar Amor Ah eu imaginei Um casal se beijando Vou por imagem Não não precisa por imagem Imaginei um casal Se beijando Tá Casal se beijando É concreto Amor é concreto Não moçada Vem cá Tristeza Consegue imaginar Tristeza Ah eu imaginei Uma pessoa chorando A pessoa chorando É concreto Mas tristeza Não tem como Imaginar tristeza Hã Você consegue imaginar Saudades Não Consegue imaginar Viagem Ah eu imaginei Um avião Avião é concreto Imagina navio Navio é concreto Imagina Beto Carreiro Beto Carreiro é concreto Beto Carreiro World Véio Mas nada a ver Nada a ver Então Por isso a definição é ruim Quer ver um exemplo Só pra fechar Só pra fechar Véio Beleza Você consegue imaginar Beleza Sim Claro Olha só Então Né Bobagens à parte Né Vamos deixar de lado Essa informação à parte E vamos continuar Então Substantivo concreto Entre aspas Tudo Tá Substantivo abstrato Nome de sentimentos E ações Vamos continuar Vamos fazer uma questãozinha Uma questãozinha Ó Marca alternativa Em que só tenha Substantivo abstrato Vem cá Tempo É concreto Abstrato É nome de sentimentos De ação Não Portanto É concreto Luz 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 É concreto Véio Angústia Saudade Ausência Esperança Inimizade São substantivos Abstratos Tudo bem Parece uma coisa Tão boba Tão boba Mas tem uma galera Que acha que luz Espaço Tempo É abstrato Hã Cuidado Vamos lá Gente Chegamos então A flexão de gênero Número e grau A hora de hoje Apenas flexão de gênero Próxima semaninha Flexão de número E grau Vamos conhecer a flexão De gênero Dos substantivos Cara Eu dividi assim Biforme E uniforme Vem cá Biforme Duas formas Uma para menininhos E uma para menininhas Ih Não estou entendendo Vem cá Ó Ele pode ser Cognato E não cognato Vamos tentar lembrar Você estava tendo aula De inglês De espanhol E o professor falou assim Ó pessoal Uma dica Professor de inglês Na hora que vocês forem ler o texto Procurem palavras Que vocês conhecem E tal E palavras cognatas O que é isso? Palavras de mesma origem De mesmo radical Existem palavras Em outros idiomas Assim Então como é que funciona O biforme Cognato O radical É o mesmo Gato O gat A gente já viu isso em morfologia Gat É o radical Gato Masculino Gata Feminino Tudo bem gente? Nós só mudamos a Você lembra hein Desinência Você não lembra Assista aquela aula Por favor E não cognato É quando eu mudo tudo Existe uma forma Para menininhos Uma forma Para menininhas Mas eu mudo tudo Exemplo Pai E mãe Ficou claro Ficou claro isso aqui Ó Gente Gato Gata Uma forma Para cada um Só que é cognato Mesmo radical Agora Pai E mãe Uma forma Para cada um Só que não são cognatos Tudo bem? O biforme Vai cair o biforme Para vocês? Jamais É muito fácil Vai cair a flexão De gênero Uniforme Que se divide nesses três Aqui Comum de dois Sobre comum E epiceno Professor Não entendo mais nada Vem comigo Vem comigo Comum de dois Como é que seria isso? Vamos imaginar Que você No dia do teu vestibular Estava conversando Com teu concorrente E tudo mais E ele foi morder uma maçã Antes da prova E pá Quebrou o dente Ele vai até um consultório Um dentista Algum lugar Correndo Entra nesse consultório Correndo Tudo chega lá Para conseguir arrumar Aquele dente Antes da prova Aquele desespero E quando ele entra No consultório Ele vê assim Um quadro cor de rosa Tapetes rosa O negocinho Que joga água Assim Saindo glitter Aí ele pensa Nossa Tocando música Da Barbie É rara Achar amiga Assim Olha que consultório E ele senta lá Bem faceiro De repente Chega um negão Daê Vamos extrair Peraí Mas eu pensei Que a dentista Era mulher Não Dentista Sou eu Sou homem Vem cá Dentista Como é que eu sei Se o dentista É homem Ou mulher Hã? Cara Pelo Artigo O dentista É um profissional Do gênero masculino A dentista É uma profissional Do gênero feminino Tudo bem? Vocês perceberam Que o substantivo É o mesmo É o mesmo O que eu mudei? Apenas o Artigo O e a O que seria Sobrecomum? A gente vai ver Mais um pouquinho Sobrecomum Véi Você tá lá Num colégio Bem faceiro Quando uma criança Entra e começa A quebrar tudo Destruir tudo Aí chega um inspetor Pega a criança E fala assim Quem é que trouxe Essa criança Pro colégio Que mijou na plantinha? Véi Essa criança É um piau Menina Hã? Como é que você Saber isso? Hã? Se eu falei Só criança Não tem como saber Cara Tô contando pra vocês Hã? Criança É uma palavra Do gênero feminino Eu digo A criança Não existe O criança Mas como é que eu sei Que criança É o piau Menina? Pelo contexto Como eu chamo isso? Sobre comum Tá? E epseno É aquele que eu coloco As terminações Macho E fêmea Lembra? Tatu macho Tatu fêmea Vamos lembrar Vamos lembrar Vem comigo Vem comigo Vai Ó Substantivo comum De dois gêneros Vou colocar alguns clássicos Aqui ó O agente A gente O artista Artista O chefe A chefe Por favor Não me venha com o chefa A chefa Chefa teus órgãos A chefe O chefe Tá? O doente O jovem A jovem O pianista A pianista O suicida A suicida Cuidado hein Tem gente que acha que suicida é uma palavra feminina Hã? Ou a palavra do gênero feminino Cara Ela é comum de dois Ou seja Serve pros dois Como é que eu sei se é piau ou menina? Artigo Só mudar o artigo Cara Esse aqui são interessantes O que é sobre comum mesmo? Lembra da história da criança? É quando eu tenho um substantivo De um gênero definido Pode ser masculino ou feminino Mas que serve pros dois Como é que eu sei se é piau ou menina? Pelo contexto Vem cá Vem cá Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acabando Não vou embora Estão te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Anjo É uma palavra masculina Mas como é que eu sei que o anjo é uma mulher? E a anja Anja tem os órgãos É anjo mesmo Beleza? Apóstolo É uma palavra do gênero masculino Carrasco Cônjuge O cônjuge assinou o divórcio Quem que veio assinar? O homem ou a mulher? Não sei Eu vou ter que olhar a história e aprender Pô, quem veio foi a mulher que veio assinar Ah, então foi O cônjuge Sim Tudo bem, Mastanã? A criança Não existe o criança Lembra lá? O defunto A fênix O gengibre O clã O gênero Vai embora O indivíduo O membro Essa do membro é legal Quantas vezes a pessoa já tinha um púlpito assim? Gostaria de prestar meu testemunho Que eu sou membra da igreja Membra, velho Membra Não existe membra É membro É masculino Tá? Neném Pessoa Testemunha Vítima A vítima foi assassinada com dois tiros O rapaz foi encontrado Velho A vítima, professor? Você colocou rapaz? Sim A vítima É uma palavra do gênero feminino Mas serve para os dois Tudo bem? E por último Epseno, né? Mostra o que põe macho e fêmeas Isso aqui é tranquilo, tá? Tô passando reto Isso aqui é de boas Vamos terminar Cara, ó, ó Flexão biforme, uniforme Matamos Ah, terminou a aula Não Tem gênero duvidoso, cara Que que é isso? Palavras do gênero duvidoso? É Vamos entender Vai, vem cá Depois das festas de finiano Foca no alface Cara, é a alface ou o alface? Hã? Só tem uma correta Qual é o correto? Hã? Cara, a alface, gente A alface Alface é uma palavra do gênero duvidoso Do gênero definido Do gênero feminino, tá? Ah, professor, mas eu tô falando alface Não existe o alface Você pode falar a cabeça de alface Ou o pé de alface O pé de alface? Você tem que pedir alface Não sei, tá? Mas você tem que falar a palavra pé se tiver, tá? Hã? Tudo bem, professor? A palavra alface é feminina, tá? Não vai me botar o alface lá Ah, eu não vou comer porque tem o alface no meu prato O alface Faz favor Hã? Soja Cuidado, hein? Soja Pode ser a soja ou o soja Tanto faz Tudo bem? O grão de soja está sendo contado O soja está sendo vendido A soja está sendo contado Tanto faz Vamos lá Cal A cal ou o cal? Véio, o correto é a cal, velho Feminino Eu cresci, meu pai a infância inteira falando assim Ó, o cal tá acabando Tem que comprar o cal, o cal Véio, o cal Eu escutava a infância inteira Mas é a cal, é feminino, tá? Fantasma Ah, você tem que saber, hein? Operário Operário É, Timão É, Timão Operário É o fantasma O fantasma Masculino Ah, mas se for o fantasma de uma mulher Como é que eu falo? O fantasma de uma mulher? Ou então A visagem A assombração A visagem A assombração Tudo bem? Per noite Per noite Eu digo A O Per noite A noite Opa, cuidado isso aqui A noite O Per noite Tudo bem, moçada? Suéter Palavra bandida, hein? A suéter Ou o suéter Véio Os dois, cara Os dois Tanto faz Para meninos E para meninas Você diz A suéter Está barato Ou então A barata Ou o suéter Está barato Tudo bem, moçada? Vamos lá Personagem O personagem Ou a personagem Os dois Tranquilo Champanha Lembre-se, né? Champanhe Já falamos sobre isso É champanha Tá? E champanha Como é que fica? Gente Eu digo O champanha Que horrível O champanha É muito triste Diabetes O diabetes Ou a diabetes Tanto faz Tanto faz Apêndice Cara O apêndice A apêndice Beleza Mas o apêndice É masculino O apêndice Tá? Aqui nós temos Você sabe o nome disso aqui? O homoplata O homoplata O osso Não A homoplata Tá, gente? E o último Nós temos aqui Laringe Volte Laringe Tanto faz A laringe O laringe Professor Tá chato Essa aula Parece biologia Sim Parece biologia Vamos falar então Sobre o libido Ah Razão da minha libido Razão da minha libido Ou do meu libido Ah, Neymar E agora? Como é que faz aqui, hein? O Neymar escreveu Tu não comentava E tal Mas o que é certo? Libido A libido Ou a libido Hã? Hã? Oi, razão da minha libido Neymar Júnior Velho Minha libido O meu libido Velho E aí? Cara, libido É uma palavra Do gênero feminino Neymar acertou Velho É minha libido Mesmo Tranquilo? O que teve de aluno Perguntando Na época que rolou Esse negócio Ops Ficou com a libido Animada E tal É libido Beleza? Pergunta pro seu biologia Tá bom, tá certo Hã? Você vai na loja Como é que faz pra deixar a mãe com o libido bem louco? Ó Loja de tapoer Hã? Você leva a mãe na loja de tapoer Ó Ó Líbido Beleza? A libido Continuamos Sózia A sózia ou o sózia Os dois, velho Ó Aqui nós temos a sózia do Flash Hã? O sózia do Snoop Dogg Hã? O sózia do Schwarzenegger Hã? E a sózia da Dilma Beleza? Mas sózia é uma palavra o quê? A sózia e o sózia Tanto faz Falando em Dilma A presidente Dilma A presidenta Dilma E aí, moçada? Ah, professor É muito burra Ela falou isso Inteligenta Não sei o quê Inteligenta Anta Véi, esquece isso, velho O que você tem que saber? O que você tem que saber? Véi, foi ela que criou esse negócio aqui? Não, velho Existiu uma lei de 1956, cara Que toda mulher, quando ela pega um cargo político, tá? Esse cargo passa a ser feminino Temos vereador Vereador A Governador Governador A Hã? Que mais? Senador Senador A Presidente President Presidenta Tá, tá bom? Então foi ela que se tornou a primeira mulher Presidente do país Bará, barará E por isso ela tomou esse cargo como presidenta Tá certo, moçada? Falando nisso Não vou comentar Falando nisso Nós temos esse detalhe aqui, ó Hã? Nós temos aqui a A Coronel Hã? 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 Do estado do Paraná Ou A Coronela Aldilene Rocha Vem comigo Vem comigo Eu quero conversar um negócio sério com você Vem cá Gente, essa história que eu falei pra vocês De presidente Presidenta Gerente Governador Governadora Sabe? Cara, fique esperto com cargos militares Gente Tá? Para a gramática existem as duas formas Em alguns casos Tá? Aqui, por exemplo Você vai encontrar na gramática A Coronel Aldilene Rocha E a Coronela Aldilene As duas formas estão corretas Porém Se você for fazer um concurso militar Vem Hã? Eles podem trabalhar Na área militar Eles trabalham com o gênero Masculino Ah, xista, opressor, frentista Não, cara Fique esperto, cara Pelo seguinte Vem cá Tem feminino de major e cabo? São cargos militares Qual que é o feminino de major? Majar Cabá Não existe Então, por não ter alguns femininos Por uma questão de Como é que eu posso falar? De organização Não sei bem a palavra Eles optaram apenas pelo masculino Então A soldado Maria Fez tal coisa Tá bom? Mas eu posso Na minha prova de português Soldada Tudo bem, moçada? Oficial Hã? Oficial da marinha A Oficiala Existe oficiala? Sim Tem como ficar pior? Tem Capitã Ou capitoa? Hã? Qual que é o certo? O capitão mandou O barulho Sim, senhor A capitã Marvel Ou capitoa Tanto faz, cara Tanto faz Se você for assistir o filme da capitã Marvel Quando sair, né? Que ela voltar, esse negócio aí De quarentena e tal Assista e coloque depois comentários na rede social Ah, o filme da capitoa Marvel Só pros caras É, capitoa Ela não vê Capitoa existe, tá? É o feminino De capitão Capitã Ou capitoa Vamos lá, gente Ó, matamos isso aqui já, hein? Ó Biforme Uniforme Gênero duvidoso E agora vamos para os substantivos notáveis Quem são esses caras? Vem comigo São palavras que quando você coloca o artigo masculino Ele tem um sentido Quando eu coloco o artigo feminino Ele vai ter um outro sentido Eu vou mudar a semântica da palavra Pessoal, eu não sei o que é semântica Vá assistir minha aula Eu gravei de semântica Tá lá no canal Assisti lá Tá? Então, gente Como é que funcionam esses casos notáveis? Vamos lá Vamos lá Capital O capital é o quê? O dinheiro A capital é a cidade Aqui é o Curitiba O capital do Paraná e tal Tudo bem, moçada? Vamos lá Vamos lá O cabeça O que é isso? O chefe O líder O mentor A cabeça O que o rapaz está usando aqui A moral e o moral A moral é aquilo que está certo e errado e tal O moral é você levantar o moral da galera Fez um gol, a galera curtiu O moral foi lá em cima Beleza? Horágio Arágio Horágio O aparelho Arágio Estacion Beleza? Tranquilo? A grama ou o grama A grama é aquela coisinha verde lá do vizinho e tal O grama é a unidade medida Peso e assim por diante Vem cá Você vai ao mercado e pede Duzentos gramas de presunto Ou duzentas gramas de presunto? Hã? Você pede duzentos gramas Porque é masculino É medida Tá? Boa tarde Me veja duzentos gramas de presunto Duzentos gramas de queijo E dois pão Ah, dois pão O crisma ou a crisma? Ah, eu não sou católico Tenho obrigação de saber Véio, cai bastante em vestibular isso aqui Acreditem O crisma é o óleo Utilizado na celebração A crisma é a própria celebração Tá? Ah, eu não sou católico Véio, cai em vestibular já Fique esperto Vamos lá? Gente Fechamos a flexão de gênero Tá? Façam exercícios Borbinha vai mandar uma listona lá de exercícios No grupo de vocês Bem faceiro Ficou a flexão de número e grau Pra gente trabalhar na próxima aula Beleza? Muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada E até nosso próximo encontro Se não se for mentido Tchau, povo E até Tchau, povo Tchau, povo